Música Ao me lembrar da dor do meu Senhor Que inocente morrera por amor Amor que nem o ódio foi capaz de destruir Amor que sofrera por mim Diante do sepulcro eu avistei A pedra removida e chorei Mulher, por que choras? Dois anjos perguntaram Eu choro pois o meu Senhor levaram Então voltei-me para trás Jesus Cristo não reconheci Me perguntou assim Sentes dor no coração? Maria eu sou a ressurreição Rabone, Rabone, meu mestre Rabone, Rabone, meu mestre Maria estou aqui Não fique assim Eu lhe disse que iria ressurgir A morte eu venci A morte eu venci Hoje estou aqui E a vida ofereço a ti Rabone, Rabone, meu mestre Rabone, Rabone, meu mestre Meu mestre Mestre de todo o saber Confio em tua lealdade Pois és o meu Rabi Confio em tua lealdade Confio em tua veracidade A certeza que existes Me faz alegrar Pois és fonte de esperança e amar Vida eterna e pureza, santidade e certeza Obterei através da fé Tenho certeza das coisas que nunca vi A convicção de fatos que não vivi Pois em fé é impossível te sentir Mas pela fé eu posso te ouvir Tenho certeza das coisas que nunca vi A convicção de fatos que não vivi Pois em fé é impossível te sentir Mas pela fé eu posso te ouvir Meu Rabir Eu posso te ouvir Meu Rabir Eu posso te ouvir Meu Rabir 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 Obrigado.